Corona o quê? Corona o quê? Corona o quê? Corona o quê? Olá! Esse é o novo coronavírus. E você já deve ter ouvido falar sobre ele, não é? Ele é muito parecido com outros vírus que causam doenças como a gripe e o resfriado. Só que ele é muito mais perigoso e causa uma doença muito grave, que provoca febre, tosse e muita falta de ar, chamada Covid-19. Você também já deve ter ouvido falar dela, não é? Os coronavírus são chamados assim, pois eles parecem como a coroa. Esse novo coronavírus surgiu lá do outro lado do mundo, na China, e os cientistas descobriram que provavelmente passou de um morcego para outros animais e depois para nós, os humanos. Esse tipo de vírus é transmitido pelas gotículas que a gente solta quando fala, tosse e espirra. Por isso é tão importante que a gente use máscaras. Assim, a gente protege outras pessoas das gotículas que a gente solta e se protege das gotículas liberadas por elas. Mas quando não está flutuando nas gotículas, o coronavírus gosta de ficar descansando em algumas superfícies, como as maçanetas de portas, por exemplo. Por isso, a gente tem que sempre lavar as mãos com água e sabão ou passar álcool gel. Mas sabe qual a melhor maneira de se livrar desse vírus se causa essa doença tão grave? Ficar em casa. Assim, o coronavírus não consegue passar de uma pessoa para a outra, até a gente achar uma solução melhor. É chato ficar em casa tanto tempo, não é? Não poder passear, ver os amigos, ir para a escola. Mas tudo isso vai passar, porque muitos médicos e cientistas estão procurando um remédio para o coronavírus, ou uma vacina, para impedir que ele deixe mais pessoas doentes. Só que até lá, é melhor ficar protegido em casa agora, sem deixar o vírus se espalhar mais, tá bem?